E aí, gente, tudo bom? Eu tô aqui pessoalmente pra falar de um projeto incrível que a gente fez aqui na MTV. O concurso Repórter Nivea Angel Star. Foi uma competição super disputada em que a vencedora teve a grande oportunidade de se tornar repórter e fazer matérias que foram exibidas no meu programa, o Speap MTV. O concurso teve um envolvimento enorme do público. Foram mais de mil inscrições de meninas de todos os cantos do país. O projeto rolou do dia 17 de maio ao dia 7 de setembro e teve inserções de mídia na TV e na internet que foram distribuídas em três fases. A primeira fase foi das inscrições da audiência. As participantes entraram no site mtv.com.br barra Angel Star e enviaram seus vídeos, textos e fotos. Daí, uma comissão de julgadores escolheu as oito meninas que passaram pra próxima etapa. E na segunda fase, as oito selecionadas tiveram que cumprir um desafio e uma circulação capazes de causar o efeito alto. Elas montaram um look bem legal e fizeram matérias bem bacanas, além de postarem mensagens diariamente na página do concurso. Os desafios das finalistas foram exibidos na MTV e, no final, a grande vencedora foi revelada ao vivo no meu programa. A gruta escolhida como repórter Nivea Angel Star foi a Camila Bueno, de 17 anos. Ela fez quatro matérias bem caprichadas. Uma com um grupo de DJs adolescentes que estão bombando os martinezes daqui de São Paulo. Uma com entrevista com a especialista em moda, Jana Rosa, em um brechó. Um bate-papo com o super ídolo, Tinho Pelanza, que é vocalista do Restart. E, por último, uma matéria comigo, mostrando o meu dia a dia aqui na MTV. O concurso repórter Nivea Angel Star transmitiu os valores da marca e atingiu seu público de forma certeira e emocional, sem deixar de falar dos produtos da linha. A vencedora representou todas as meninas que desejam se sentir bonitas e seguras para sair por aí causando efeito alto. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima!